Para quem não conhece, ele é doutor em ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e atualmente ele é pós-doutorando na Faculdade de Medicina da USP, onde ele é um pesquisador do Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia e também lá do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição. Então, o Saulo é um colega nosso, eu queria agradecer, Saulo, já dizer aqui de antemão que eu admiro muito o seu trabalho, que a gente sempre aprende muito com o Saulo lá no nosso grupo, e o Saulo coordena, uma das pessoas que coordenou um estudo muito grande de treinamento físico com pacientes com cirurgia bariátrica, o pós-cirurgia bariátrica, um estudo enorme, ele provavelmente, certamente vai falar desse estudo hoje. Então, aproveitem esse conhecimento, porque foi um estudo que deu, ainda dá muito trabalho, mas que deu muito trabalho para ele, que os resultados são realmente super interessantes, porque é uma população que a gente não está tão acostumado a trabalhar e para qual o treinamento físico, o exercício físico traz uma série de benefícios que vai ser o tópico da palestra do Saulo. Então, muito obrigado, Saulo, fica à vontade aí para começar a sua palestra. Obrigado, Tiago. Obrigado a todo mundo do ciclo de fisiologia, né? É como a gente estava conversando, né? Eu não sou um as das redes sociais, mas eu dou muito valor para esse trabalho que vocês estão fazendo, porque, de fato, é levar um conhecimento de qualidade para profissionais de educação física, tentar tornar o que a gente estuda mais palatável para a comunidade geral, para que a gente leve isso para frente, propriamente dito, né? Então, para mim, é até uma honra participar aqui de vocês, como o próprio Tiago falou, colega de laboratório também, conheço o trabalho dele, tive muito tempo que pudemos fazer alguma coisa junto, então, é um prazer estar junto dele, e dos outros colegas também, alguns eu conheço menos, mas a gente já se cruzou muito lá na EFE, conheço o trabalho da maioria também, e, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. Então, como o Tiago comentou, né, eu vou discutir esse tópico que a gente colocou aqui como a importância do exercício físico no tratamento pós-cirurgia bariátrica, no qual eu fui um dos pesquisadores que trabalhou num grande projeto, como o Tiago comentou. Então, quando eu apresento esses resultados, esses resultados não são exclusivamente meus, é de todo um grupo de pessoas que trabalhou muito, um trabalho bem grande, bastante trabalhoso, e que eu divido mérito a todos os meus colegas, que eu não vou citar nomes, para não cometer o equívoco de esquecer um e ser desleal, mas eu tenho todo esse trabalho, os méritos são divididos com um grupo de pessoas muito capacitadas também. E aí, para que a gente não perca muito tempo, a gente tem que cumprir as nossas metas de tempo. Eu planejei alguns tópicos para que a gente veja eles ao longo dessa fala. Então, o que a gente vai ver, o que eu pensei em trazer para que a gente possa discutir? Alguns aspectos básicos relacionados à obesidade, eu imagino que aqui não tenha muita novidade, mas que a gente consiga trazer isso para um quadro de obesidade mais severo, um quadro de obesidade mais grave, que cada vez está se tornando mais prevalente, e esses pacientes, esses indivíduos, cada vez vão chegar mais na mão do profissional de educação física, a gente vai precisar estar inserido dentro de equipes multidisciplinares, e para isso a gente precisa entender o que é essa cirurgia bariátrica, nos seus maiores detalhes, sem aprofundar muito na técnica, mas quais são os benefícios que isso promove, promove benefícios de fato, quais são, é necessário, não é, e ver também se esse procedimento cirúrgico tem efeitos adversos, ou se são só benefícios, e qual o papel do exercício nesses indivíduos que são submetidos à intervenção cirúrgica para conter esse quadro de obesidade mórbida. Então, esses são os quatro tópicos que eu tentei dividir aqui, e que a gente vai discutir ao longo desses 30 minutos que eu planejo falar. Bom, então, acho que não é novidade para todo mundo, né, que a gente tem uma população cada vez mais obesa, né, Então, acho que basta andar na rua, em particular aqui em São Paulo, a gente se depara com pessoas com uma massa corporal muito grande, e isso não é uma exclusividade brasileira, né, no mundo existe uma prevalência de obesidade muito grande. de hoje, estima-se que a prevalência mundial de obesidade, ela está em torno aí dos 30% até, mas esses dados aí não estão tão atualizados, isso já deve ter aumentado. Mas, como eu comentei, isso não é muito novidade. Só para que a gente faça um overview em termos mundiais, eu peguei esses dados aqui, essas informações hoje, e que é o mais recente quadro de obesidade que a gente tem aí ao redor do mundo. E percebam que a gente tem uma grande quantidade de países no qual a gente tem uma prevalência de obesidade, aqui expressa por as cores mais escuras, esse verdinho e esse mais escuro, prevalências maiores de 20% quando a gente tem essa cor mais escura, e prevalências maiores de 30% nesses países. E que o nosso país aqui, o Brasil, ele está aí dentro dessa extremidade aí, com uma prevalência entre 20% e 30%, que especificamente, a prevalência de obesidade da população brasileira de homens é de 16%, 16,8% e de mulheres 24,4%. Isso para indivíduos adultos. Isso também varia de acordo com a idade, mas esses valores expressam uma prevalência bastante alta dessa condição, que tem repercussões no estado geral de saúde do indivíduo bastante importante. Mas isso ainda também não é muito novo, nada demais, embora o resultado seja hoje, seja, eu tenha pego esses dados hoje, mas algo que talvez chame mais atenção é que a obesidade, embora ela seja classificada ali a partir do índice de massa corporal maior que 30%, esses valores, embora eles estejam aumentando, as condições de obesidade mais grave, que a gente chama de obesidade mórbida, têm aumentado em uma taxa mais elevada, o que marca um aumento importante dessa prevalência de pacientes com obesidade mórbida e que, de novo, vão ser pacientes que vão chegar na nossa mão e que a gente vai ter que lidar com esses pacientes. E aí, qual o problema dessa obesidade mórbida? A obesidade mórbida, ela está relacionada, não só à obesidade mórbida, mas ela, de maneira mais grave, ela compromete a expectativa de vida, então, esses pacientes têm uma menor expectativa de vida, o que está associado à presença de doenças crônico-degenerativas e cardiometabólicas, como doença cardiovascular, hipertensão arterial, doenças metabólicas, como a diabetes do tipo 2, doença hepática gordurosa não alcoólica, e que essas comorbidades tendem a agravar o estado geral de saúde e causar um prejuízo da expectativa de vida, reduzindo a expectativa de vida desses indivíduos. e não faltam dados na literatura dando suporte para essa afirmação. Aqui é só um dado mostrando para vocês que, conforme a gente aumenta o índice de massa corporal, aqui no eixo horizontal, em todos os gráficos, a gente tem um aumento do risco de mortalidade para diferentes faixas etárias. Então, essa assunção, ela é verdadeira para indivíduos de 35 a 49 anos, para 50 a 69 anos, e até para indivíduos idosos que já têm uma condição de saúde mais deteriorada por conta do processo de envelhecimento. Ainda assim, ter um índice de massa corporal elevado é prejudicial, em particular, indivíduos que apresentam essa condição de obesidade mais grave, de obesidade mórbida. Então, visto que esse risco de mortalidade relacionado a essas comorbidades impacta de maneira drástica na condição desses indivíduos, é razoavelmente lógico que a gente busque estratégias que tentem contrapor ou minimizar a gravidade dessas comorbidades, o que, em tese, vai diminuir o risco de mortalidade e aumentar a expectativa de vida desses indivíduos. Então, é razoavelmente lógico a gente pensar nessa via. Se a obesidade mórbida tem uma redução da expectativa de vida por conta da presença de comorbidades, é razoavelmente lógico a gente buscar estratégias para contrapor essas comorbidades, o que, de maneira oposta, pode promover uma maior taxa de mortalidade, uma menor taxa de mortalidade, uma maior expectativa de vida, fora outros parâmetros que podem impactar na qualidade de vida desse indivíduo. E no manejo da obesidade, é bem sabido também que nós temos diferentes estratégias. As estratégias mais conservadoras, como exercício, nutrição e intervenções farmacológicas, e a intervenção cirúrgica, a cirurgia bariátrica, que hoje se fala tanto. E que, na obesidade, as estratégias mais conservadoras, elas, embora sejam eficazes, ainda assim, a gente tem bastante dúvida com relação à sustentação do efeito dessas estratégias de manejo da obesidade. Então, o exercício, quando associado à dietoterapia, tende a reduzir o peso, melhora comorbidades, mas a sustentação desses benefícios não parece ser duradouro. Claro, a literatura, ela não é densa nesse tipo de estudo, porque são estudos que dependem de longos segmentos, e isso é de difícil execução. Mas, até onde a gente sabe, essas intervenções, mais conservadoras, exercício, combinado com dietoterapia, a própria intervenção farmacológica, elas são eficazes, claro, mas elas têm uma sustentação, a sustentação desses benefícios ainda não está muito bem estabelecido, estabelecido. Em particular, por conta da dificuldade de aderir a essas intervenções por longos períodos. Isso, se agrava, essas dificuldades, elas se agravam ainda mais no indivíduo que tem obesidade mórbida. Então, eu imagino que vocês devem pensar, não deve ser fácil treinar um indivíduo com IMC de 40, que pesa 150 quilos, que apresenta mobilidade reduzida, uma série de comorbidades associadas que merecem um cuidado importante na prescrição do treinamento e que também se torna mais difícil ainda a aderência desses pacientes a esse tipo de intervenção. E por conta disso e da eficácia da intervenção cirúrgica em promover alguns benefícios, a intervenção cirúrgica para indivíduos com obesidade mórbida ganhou muito destaque nos últimos anos e é hoje a estratégia de primeira escolha no manejo da obesidade mórbida. E isso é bastante evidente, então se a gente pega dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, Cirurgia Bariática e Metabólica, a gente vê que o número de cirurgias realizadas no Brasil cresce ao longo dos anos, esses dados aí que mostram de 2012 a 2017 apresentam um crescimento no número de procedimentos cirúrgicos, o que é razoavelmente lógico, se a gente está crescendo a prevalência de obesidade mórbida e a gente tem um tratamento de primeira escolha, obviamente que ele cresceu, em particular por conta do sistema público de saúde que a gente tem. Claro, não é relativamente simples fazer um procedimento cirúrgico desses, mas o sistema público faz esse tipo de intervenção. o Brasil ele é um dos países que mais faz procedimentos cirúrgicos para cirurgias bariátricas do mundo, então, esses valores eles crescem de forma bastante importante. E aí, por que que crescem esses números? Será que vale a pena? Acho que essa dúvida, ela, ah, mas vale a pena fazer uma cirurgia? Será que só o exercício com dieta não vai promover perda de peso? Será que vale a pena ter uma intervenção tão drástica assim? E a resposta para esses indivíduos que apresentam esse quadro de obesidade mórbida é que sim, essa estratégia ela é a mais eficaz e não faltam evidências para dar suporte para essa afirmação. Então, existe um corpo de conhecimento hoje bastante denso que mostra que a cirurgia bariátrica promove importantes benefícios no estado geral de saúde do indivíduo. Então, dentro desses benefícios, alguns deles são bastante importantes. Primeiro, é a drástica perda de peso que em um ano o indivíduo pode perder até 40% da massa corporal. Então, qual intervenção a gente consegue ter uma perda de peso dessa magnitude? Nenhuma. É uma intervenção muito eficaz em promover essa drástica perda de peso. E essa drástica perda de peso traz consigo uma série de benefícios metabólicos, cardiovasculares, como, por exemplo, uma melhora quase que imediata pós-cirurgia no metabolismo de glicose. pacientes diabéticos que fazem administração de insulina ou que tomam diversas drogas para controle glicêmico, eles têm uma drástica redução desses medicamentos. A mesma coisa, medicamentos antipertensivos e que, de fato, essa cirurgia é uma cirurgia muito eficaz no que diz respeito à melhora do estado geral de saúde desses indivíduos em diferentes aspectos. Ela é uma intervenção eficaz. Então, para esse indivíduo que tem essa cirurgia, de fato, é algo indicado de baixo risco e que promove diversos benefícios para aquele paciente. e que esses benefícios por fim vão aumentar, vão aumentar, ou melhor, eles vão diminuir o risco de mortalidade desses indivíduos com obesidade mórbida. Então, existem dados na literatura que já mostram que esses pacientes com obesidade mórbida que são submetidos à intervenção cirúrgica têm uma redução do risco de mortalidade que é evidente em até 30 anos pós a intervenção cirúrgica. Então, veja a importância dessa intervenção cirúrgica para a melhora da condição desse indivíduo. Então, é indiscutível a importância, a eficácia para melhorar o estado geral de saúde desse paciente. Então, ela é uma estratégia muito eficaz, mas que dentro desses benefícios ela não é uma estratégia livre de efeitos adversos. Então, por mais que a gente tenha uma série de benefícios atrelados à cirurgia bariátrica, a gente tem algumas melhorias que são parciais, então elas não alcançam valores normativos ou equivalentes a indivíduos saudáveis e além disso promove alguns efeitos adversos, como a redução da densidade mineral óssea por conta da alteração anatômica causada no estômago que faz com que esses pacientes não tenham mais a absorção de cálcio, vitamina D e que por mais que eles tenham uma massa óssea aumentada por conta da obesidade, essa perda da capacidade de absorver essa vitamina D e o cálcio, esse indivíduo tem uma drástica e constante redução da densidade mineral óssea que pode aumentar o risco de fratura desse paciente a médio prazo. De forma mais aguda, aguda talvez não seja a palavra, mas de forma mais rápida associado à magnitude da perda de peso a gente tem uma drástica perda de massa muscular e força. Então por mais que o paciente emagreceu, ele se torna um paciente mais fraco com pouca massa muscular e que vai ter uma repercussão negativa na sua mobilidade. Então por mais que a cirurgia promova diversos benefícios, a gente tem alguns parâmetros que melhoram de uma forma parcial e alguns efeitos adversos como a perda de massa óssea, massa muscular e força. E esses parâmetros citados que são afetados pela cirurgia bariátrica, a gente conhece bem uma ferramenta para contrapor esses efeitos adversos da cirurgia bariátrica, que é o exercício físico. Então a gente sabe que o exercício físico ele é uma potente ferramenta para potencializar a melhora da resistência à insulina, ele é uma ferramenta útil para reduzir a perda de massa óssea decorrente do processo de envelhecimento, atenuar a perda de força e massa muscular e aumentar parâmetros cardiorrespiratórios, cardiovasculares. E partindo dessa hipótese, a gente desenhou um estudo clínico randomizado que tentou verificar se o exercício de fato conseguia atenuar alguns efeitos adversos decorrentes da cirurgia bariátrica ou maximizar, potencializar alguns benefícios que são observados com a cirurgia bariátrica. E aí o que eu vou apresentar para vocês são os resultados desse estudo que a gente fez que foi realizado acho que nos últimos quatro, cinco anos e que ainda tem alguns desfechos em andamento. Mas basicamente o que a gente fez? Recrutava as pacientes no hospital das clínicas que eram candidatas à cirurgia bariátrica, avaliava, realizava uma série de avaliações nelas antes da cirurgia, aí elas eram submetidas à cirurgia e três meses após elas realizavam todos os parâmetros novamente para que a gente visse o efeito da cirurgia bariátrica. E aí nesse momento aqui um grupo de pacientes realizou o tratamento médico padrão então realizava as consultas frequentes que faz parte do tratamento médico padrão e um outro grupo além desse tratamento médico padrão realizou um programa de treinamento físico com exercício aeróbico exercício de força três vezes por semana durante seis meses e ao final desse período nove meses pós-cirurgia todos os parâmetros foram realizados novamente o que nos dava condição de ver o impacto da cirurgia em diversos desfechos nesse momento e o impacto do exercício físico nesse segundo momento e aí nós recrutamos triamos fizemos uma triagem de 338 pacientes dos quais 80 80 deles foram elegíveis e a gente randomizou em dois grupos então eu só peço para que vocês tentem gravar aqui comigo quando eu apresentar RYGB é cirurgia bariátrica de tratamento médico padrão e quando tem o TF ou ET desculpa que algumas siglas vão estar em inglês vai ser de cirurgia bariátrica mais exercício físico e aí a gente vai apresentar os desfechos desses grupos a gente teve algumas perdas amostrais nesse segmento então 11 pacientes saíram do estudo no grupo não treinado e 10 no grupo treinado mas vale destacar que essas alterações essas perdas amostrais elas não estão relacionadas ao exercício físico mas sim por motivos pessoais então vamos começar pelos parâmetros cardiovasculares então a cirurgia bariátrica ela é bastante eficaz em melhorar diversos parâmetros relacionados ao sistema cardiovascular e aí a gente foi investigar alguns deles um dele é essa FMD que é a dilatação mediada pelo fluxo que é o marcador de doença aterosclerótica um índice importante aqui relacionado ao sistema cardiovascular e associado a ele a gente também testou na linha vermelha marcadores inflamatórios um marcador de resistência à insulina e um marcador que a gente chama de sheer stress fluxo retrógrado que também é um marcador que está relacionado a disfunção endotelial a um prejuízo nessa FMD nessa dilatação mediada pelo fluxo e aí o que a gente consegue ver nesse primeiro momento parece que quando faz a cirurgia bariátrica esses parâmetros eles melhoram então o que aconteceu com a dilatação mediada pelo fluxo melhorou nos dois grupos reduziu a inflamação reduziu a resistência à insulina reduziu o sheer stress então a cirurgia bariátrica promoveu benefícios em todos esses parâmetros porém quando a gente avaliou isso nos nove meses no grupo que realizou só o tratamento médio padrão a gente viu que as melhorias promovidas pela cirurgia elas não foram sustentadas e esses parâmetros voltaram a uma condição que era encontrada nas mulheres obesas antes da cirurgia bariátrica e em contrapartida e de forma surpreendente quando a gente foi olhar para o grupo exercício a gente viu que o exercício potencializou todos esses parâmetros melhorou a FMD que como eu falei é um marcador de doença aterosclerótica inflamação resistência à insulina e o estresse de salhamento retrógrado aqui então vejam que o exercício nessa condição potencializou alguns efeitos cardiovasculares da cirurgia bariátrica em particular em marcadores inflamatórios marcadores de resistência à insulina e na dilatação mediada pelo fluxo que é um marcador importante de doença aterosclerótica novamente a gente foi fez outro nesses mesmos pacientes a gente fez uma outra análise mas agora olhando para parâmetros relacionados à função cardíaca autonômica e novamente o que a gente viu lá nos pacientes quando os caras fazem a cirurgia três meses depois a gente tem uma redução do percentual de pacientes que apresentavam uma atenuada recuperação da frequência cardíaca o que expressa uma disfunção autonômica que é um marcador de eventos cardiovasculares e quando a gente foi olhar para o grupo treino para o grupo sem treino nove meses após isso reduziu em menor magnitude ainda havia uma parcela importante de pacientes com essa esse marcador de disfunção endotelial mas quando a gente foi olhar para o grupo exercício a gente viu que esse parâmetro quase zerou então os pacientes que foram treinados eles tiveram uma melhora desses parâmetros a ponto de quase zerar o percentual de pacientes que apresentavam essa disfunção autonômica o que nos mostra que o exercício também potencializou os efeitos da cirurgia bariátrica nesse caso em marcadores de função autonômica que está relacionado com eventos súbitos e é bastante importante um parâmetro amplamente utilizado na clínica e ainda com relação aos parâmetros cardio só que agora cardio respiratórico VO2 máximo marcador de aptidão aeróbia marcador amplamente utilizado na clínica por ser um preditor de mortalidade e o que que a gente viu que a cirurgia bariátrica melhora também embora de forma mais modesta mais significante o consumo máximo de oxigênio mas que quando a gente comparou os grupos por diferentes estratégias estatísticas que acho que não vale a pena a gente entrar em discussão mas que o que essas análises nos mostraram foi que o grupo que treinou teve uma melhor maiores adaptações no consumo máximo de oxigênio teve maiores incrementos nessa variável o que mostra também uma melhora dos parâmetros cardiorrespiratórios cardiorrespiratórios e que nesse caso mostrando novamente que o exercício potencializou os efeitos da cirurgia bariátrica então nesse primeiro momento o que a gente vê que a cirurgia promove diversos benefícios nos parâmetros cardiovasculares e cardiorrespiratórios e que o exercício físico ele potencializa esses benefícios mostrando o valor dessa estratégia como adjuvante à intervenção cirúrgica depois a gente foi ver se o exercício ele tinha uma capacidade de atenuar a perda de massa óssea que é um efeito adverso reconhecido da cirurgia bariátrica e aqui o que eu quero mostrar pra vocês vejam a curva da perda de massa óssea em diferentes sítios do esqueleto colo do fêmur quadril e no rádio que são sítios normalmente relacionados a fraturas e que essa redução ela é evidente no grupo que realizou a cirurgia bariátrica e seguiu o tratamento médico padrão quando a gente fez essa mesma olhou essa mesma análise olhando pro grupo treino o que que a gente viu que o exercício preservou essa massa óssea desses indivíduos aumentou não também não era inspirado mas mostrou que o exercício ele pode atenuar mitigar alguns efeitos adversos relacionados a perda de massa óssea então mostrou que o exercício opa mostrou que o exercício atenua essa perda de massa óssea relacionada a a cirurgia bariátrica então no aspecto do esqueleto essa redução da densidade mineral óssea que acomete todos os pacientes submetidos a cirurgia a gente viu que o exercício ele é uma estratégia eficaz para contrapor para contrapor não para atenuar a perda de massa óssea observada nesses pacientes em seguida a gente queria ver os aspectos metabólicos os aspectos metabólicos talvez seja uma das maiores justificativas para a realização da intervenção cirúrgica uma vez que em particular o metabolismo da glicose ele é rapidamente melhorado após a cirurgia bariátrica e que acaba diminuindo a quantidade de medicamentos e possíveis complicações relacionadas a diabetes do tipo 2 e o que a gente vê aqui em diversos marcadores do metabolismo de glicose que a cirurgia bariátrica ela de fato melhorou então o melhor que reduz os níveis de glicose sanguíneo reduz a resistência à insulina indicada pela área abaixo da curva da curva de insulina aumenta parâmetros indicadores de sensibilidade à insulina então Matsuda Index SMIS e o Disposition Index mostrando que a cirurgia bariátrica de fato melhora só que quando a gente olhou isso nove meses após essa melhora ela permanecia estável e longe do que a gente observa em indivíduos saudáveis que está indicado por essas linhas no fundo tracejada então vejam vocês que nove meses após a cirurgia esses pacientes ainda por mais que tinham melhorado esses parâmetros relacionados ao metabolismo de glicose eles ainda não estavam em condições equivalentes a um indivíduo saudável e que indivíduos que eram submetidos a um programa de treinamento eles tinham uma melhora em maior extensão desses parâmetros de resistência à insulina de sensibilidade à insulina e que se aproximava dos valores que a gente observa em indivíduos saudáveis mostrando que o exercício potencializa os efeitos da cirurgia bariátrica no metabolismo de glicose que a gente sabe que a cirurgia tem uma eficácia bastante importante a ponto de tornar esses indivíduos equivalentes pelo menos no que diz respeito ao metabolismo de glicose equivalentes a indivíduos magros lembrando que esses pacientes mesmo após a cirurgia bariátrica na maioria das vezes eles apresentam IMC que os classifica como sobrepeso ou obesidade então com relação ao metabolismo de glicose a gente viu que o exercício ele potencializa os efeitos da cirurgia bariátrica nesses parâmetros relacionados à sensibilidade à insulina e aí faltou a gente ver esses parâmetros relacionados a força e a massa muscular que são bastante debilitantes para o paciente pós cirurgia bariátrica porque ele perde muita força muita massa muscular e por mais que ele perca muito peso ele se torna inativo por conta desse prejuízo de mobilidade aumenta a morbidade e pode até mesmo aumentar o risco de mortalidade independente das melhorias promovidas pela cirurgia bariátrica em outros parâmetros e o que a gente foi ver se o exercício conseguia atenuar essa perda de massa e força muscular e para fechar bonito esses nossos dados a gente viu que sim um exercício aqui de fato todos os pacientes eles tiveram uma redução da massa livre de gordura que é um indicador de massa muscular e que quando a gente olhava comparava os grupos a gente via que o grupo vermelhinho que é o grupo treino tinha uma menor perda de massa livre de gordura mostrando que o exercício preservou a massa livre de gordura desses pacientes em drástica restrição calórica e perda de peso e que essa preservação de massa muscular ela pode explicar o que a gente viu como um aumento da força de membros inferiores nessas figuras dos membros superiores e uma melhora em maior magnitude da funcionalidade então veja que a gente conseguiu mostrar que os exercícios preservou a massa livre de gordura e aumentou a força muscular e reverteu a perda de força muscular que é observada no paciente pós cirurgia bariátrica e aí a gente queria investigar isso em maior extensão uma extensão mais micro em nível de tecido muscular e a gente foi ver isso na fibra muscular propriamente dita desculpa que aquele slide eu não tirei é esse aqui e aí o que que a gente viu que pós a cirurgia bariátrica de fato tem uma perda da massa muscular uma atrofia da miofibra e que no grupo que realizou só o tratamento médico padrão essa redução da massa muscular da área de secção transversa da fibra muscular ela permaneceu reduzida em relação aos valores basais enquanto que o grupo que realizou o treinamento aumentou promover uma hipertrofia da miofibra o que pode estar relacionado com os ganhos de força que a gente viu no slide anterior então provando que o exercício reverte a atrofia da fibra muscular e que claro eu não vou detalhar todos esses gráficos mas que o que a gente está mostrando aqui é basicamente um momento nove meses pós cirurgia bariátrica e vendo se os pacientes apresentavam características musculares equivalentes a indivíduos saudáveis que nessas figuras está expresso pela linha pontilhada em todas essas figuras e aí aqui a gente tem parâmetros de força de membro inferior superior funcionalidade área da fibra e parâmetros relacionados à plasticidade da fibra muscular mas que de forma resumida a gente viu que o grupo que foi submetido a um treinamento físico tinha parâmetros físicos características musculares e físicas mais próximas do que a gente observa em indivíduos saudáveis mostrando que de fato o exercício além de reverter os efeitos adversos na massa muscular e força desses pacientes além disso esses pacientes apresentam características musculares mais próximas de mulheres eutróficas mostrando que o exercício também é uma estratégia para contrapor a perda de força e massa muscular em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica e só para fechar mostrar que em resumo de tudo que a gente viu até o momento a gente tem outros trabalhos em andamento um com sistema nervoso central que é bastante legal o colega está terminando as análises e provavelmente daqui a pouco a gente vai ter informações a nível de sistema nervoso central mas os dados que nós temos até hoje produzimos até hoje nos permite mostrar que nos permite afirmar que o exercício pós-cirurgia bariátrica melhora parâmetros relacionados ao sistema cardiovascular como a dilatação mediada pelo fluxo reduz a inflamação reverte a perda de força e massa muscular nesses pacientes e melhora parâmetros metabólicos relacionados à sensibilidade à insulina o que reforça a necessidade de políticas públicas e da inserção de rotinas de treinamento físico nessa população que cada vez mais cresce no nosso país e no mundo e só para fechar algumas informações que eu considero relevante dentro do que eu falei nesses últimos minutos que de fato a obesidade ela é altamente prevalente no mundo e no Brasil acho que talvez no Brasil isso seja muito mais importante para nós porque nós vivemos aqui eu imagino que a maioria das pessoas que estão ouvindo são profissionais da saúde que vão se deparar com esses pacientes que a obesidade mórbida ela parece estar aumentando em maior velocidade então esses pacientes que apresentam uma condição de saúde mais crítica que tem uma condição física mais deteriorada eles vão estar mais presentes ainda nessa nessa nossa prática profissional e que de fato para esses indivíduos a intervenção cirúrgica é indiscutível que ela é a estratégia mais eficaz para esses pacientes porém ela não é só benefícios e essa intervenção cirúrgica ela traz consigo diversos efeitos adversos em diferentes parâmetros eu trouxe alguns para vocês existem outros relacionados a hábitos alimentares dificuldade de gestão problemas cognitivos existem N outras efeitos adversos relacionados a essas adaptações a essa intervenção cirúrgica e dentro daquelas que eu trouxe a gente conseguiu mostrar que o exercício pode ou aumentar os benefícios de alguns benefícios promovidos pela cirurgia bariátrica ou atenuar alguns efeitos adversos como por exemplo na perda de massa óssea perda de massa muscular o que novamente permite com que a gente seja enfático na necessidade na necessidade da intervenção com o exercício do papel do exercício no manejo do paciente pós cirurgia bariátrica e que eu até termino com a fala que eu ouvi do chefe de cirurgia bariátrica do HC Dr. Marco Aurelio que ele falou a cirurgia bariátrica ela é fundamental para esses pacientes só que ela não é o suficiente então a gente precisa pegar esses pacientes e tentar trazer todos outros aspectos relacionados ao manejo desse paciente pós cirúrgico e o exercício pode melhorar diversos desses parâmetros que a gente analisa nesses indivíduos era isso então espero que eu não tenha extrapolado muito tempo eu nem cronometrei não fiz nada mas é isso obrigado Tiago obrigado todo mundo do ciclo da fisiologia todos os ouvintes obrigado a todos tchau 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 Obrigado.